Meu irmão, compartilha, deixa o seu like e comenta, caralho. Pra ajudar nós a fortalecer o canal, hein? Tô de olho, você não metou bala. Falou. Mas o quê? Por que você apanhalou ele? Ok. Alguém chama a ambulância. Ah, é que a minha munição acabou, então eu apelei pra faquinha. Mas você sabe como é, né? Por que... Por que vocês estão com essa cara de choque? Qual foi, gente? Eu não fiz nada de errado. Lol. Aquele ilusir do caralho. Ele deveria torne o esperto.